Oi gente, Dominique Benio da Rio Web TV, hoje novamente aqui do Centro de Mídia da FIFA no Forte Copacabana. Viemos cobrir aí, fazer algumas matérias sobre o jogo Grécia e Costa Rica, que vai começar daqui a 5 minutos. Mas aí queria aproveitar e mostrar para vocês um pouco dessa, enfim, dessa paisagem maravilhosa. Então, galera, Dominique Benio da Rio Web TV, aí direto do Centro de Mídia do Forte Copacabana, acompanhando o jogão de bola aí das oitavas de final, que é Costa Rica e Grécia. Durante o primeiro tempo e boa parte do segundo tempo, a Costa Rica teoricamente dominou o jogo, teve um jogador expulso e aí no finalzinho, vamos dizer, ali do segundo tempo, a Grécia consegue empatar e coloca um pouco de pressão. Vamos começando agora aí o primeiro tempo da prorrogação, eu como grego vou torcer para a Grécia, mas acima de tudo, tá, a gente fala sobre o jogo, né, um bom jogo. Espero que vocês estejam curtindo aí, amanhã ou depois da manhã a gente está postando aí mais um episódio, de mais um programa Copa na Copa. Valeu, galera, Dominique Benio, até mais tarde. E aí E aí E aí E aí E aí Jusca, Omanha! A gente é o Dominique Biniu, da Rio Web TV. Estamos aí com os amigos da Venezuela, estou aqui com o Diego, acho que é de Maracaibo ou de Caracas, Diego? De Caracas, foi aí Caracas. E qual a sua transmissora, qual a sua TV? Bom, estamos com uma emissora que se chama Pafo TV, que é uma coisa independente, uma emissora independente que transmite a distintas señales em Venezuela, uma é Globovisão, outra é TV, a outra é Benevisão. Então, fazemos distintos serviços para eles e até agora nos ajuda muito bem. E as suas impressões? Eu vi que vocês estavam aí transmitindo via live stream. Quais são as suas impressões até agora nessas oitavas de final? De um modo geral, faltando jogos aí. Bom, me parece que é um Mundial que tem muitas expectativas e as lenhado. Mas, por exemplo, a España, por suposto, estive fora, que foi uma surpresa muito inesperada. Mas é um Mundial que a gente se tem desfrutado. Brasil tem acolhado muito bem aos seus fanáticos. E, mira, me gostam muito as surpresas que há havido. Grecia chegou aos octavos de final. Costa Rica agora avança por primeiras na história, aos quartos de final. México estive muito perto de fazer o mesmo hoje. Uma Holanda muito forte que no final despertou e, bom, o fez muito bem. E, como eles, fíjate que a mesma Brasília, que é a anfitriona e tem a pressão de jogar bem, não o ha feito muito bem. E a mim me preocupa a seleção brasileira porque com o Neymar, que tem tão só 22 anos e depende de como ele desenvolve o jogo para ganhar, é algo que não é comum. Uma seleção brasileira que está llena de fenômenos e do jogo bonito, como falam. E a gente, você não falou um pouco sobre, por exemplo, a Alemanha, Portugal e, evidentemente, a Inglaterra, que saiu também, né? Qual é a sua impressão sobre esse time da Alemanha? É muito bom, né? A Alemanha, indiscutívelmente, é um equipe muito forte. Eu sempre sou forte, sempre favorito. É muito parecido ao Brasil. É como a Brasília Europeia, diria eu. Eu pensei que ele ia pegar um pouco o calor. Mas o técnico alemão foi muito inteligente porque treina nas horas dos partidos. Sim, com a camisa reserva do Flamengo. Exatamente. E então, acostumbram seus jogadores a jogar nessas temperaturas altas. Foi, por suposto, um equipe alemão de alta categoria. Não todos os jogadores são de elite. Portugal se defraudou. Cristiano Ronaldo não estive no seu melhor momento. Com a lesão que veio, mais bem, ele foi muito, acho que eu, porque estava em perigo seu rendimento agora com o Real Madrid. E, bom, um equipe que, lamentablemente, não pude ganhar. Ganou o último partido, mas não pude avançar por o resultado que foi favorável ao equipe estadunidense, que também é outra surpresa do Mundial. E a Inglaterra, a eliminação da Inglaterra? Isso sim foi algo... Eu tinha muitas expectativas em Inglaterra. Eu pensei que Inglaterra iria ser um Mundial forte, iria ser um rival a vencer. E, por suposto, no Grupo da Muerte, estando com Costa Rica, que se veia o rival mais débil, pensei que um dos que iam estar seguros em os octavos de final iria ser o equipe inglês. E, mira, que não foi assim. Rooney, por pelo menos, conseguiu seu primeiro gol no Mundial. E, na sua opinião, o Neymar está no mesmo nível do Messi, do Cristiano Ronaldo, e tantos outros craques que estão aí na Copa, ou ainda essa não será a Copa dele, na sua opinião? Na minha opinião, ainda falta um pouco ao Neymar para ser o craque que é o Lionel Messi hoje em dia, ou que é o Cristiano Ronaldo. Então, nós vimos em Copas passadas que jogadores, por exemplo, como o Maradona, ou jogadores como o próprio Ronaldo, o Romário, enfim, tantos outros exemplos, no momento em que se jogou a responsabilidade da Copa em cima deles, eles responderam com os títulos, principalmente o Maradona. Quem realmente desses jogadores pode levar a seleção, de fato, a ser campeão? Ou seja, chamar para si a responsabilidade do Caneco, de ganhar essa Copa. Quem você acha? Bom, o ha demonstrado nestes partidos Messi, não? Fíjate que a Argentina, todos os partidos, os ha ganado com diferença de um gol, e todos esses goles han sido de Messi. Que o Messi lhe resolve o partido da Albiceleste. Me parece que o equipo alemão é muito forte, porque está Müller passando por um bom momento. Está o equipo de Holanda, que não jogou bem hoje, mas está Robben passando por um momento. Por causa do calor. Claro, causa do calor. É que a Europa não está acostumbrada a jogar em um calor tão forte. Pero fíjate que Robben está jogando muito bem por o equipo alemão. Esa 5 a 1 contra a España foi também graças a Robben, que desbordava por a banda. Então, me parece que os equipos claves nesses momentos são os europeus, mas eu sigo esperando que seja um equipe suramericano que se o leve, especialmente o colombiano, com James Rodríguez, que ayer metiu o melhor gol do Mundial. Então, eu queria que você agora, para encerrar aqui rapidamente para os amigos da Rio Web TV, desse suas impressões sobre o Rio de Janeiro, como o Rio de Janeiro tem recebido não só você, a sua equipe, mas com todo mundo que você interage, qual a sua impressão a respeito da cidade maravilhosa? É incrível, a verdade que Rio de Janeiro é uma cidade hermosa, cheia de vida, a noite nocturna, a vida na noite é espetacular. O recebimento que temos tenido foi fantástico, não só por ser a prensa, mas um se sente seguro nas calles, o recebimento dos brasileiros, como se trata, muito serviciales, por suposto que o lado negativo, como já falou com Dominique, era que assim se vê um pouco a pobreza, eu estive anteriormente em Fortaleza e depois em Salvador, mas dentro de tudo, é um Mundial que tem lenhado as expectativas, incrível o ambiente de futebol que se vê aqui, quando o Brasil joga, se cierra nas calles, se cierra nos negócios, não se vê um alma nas calles, porque o brasileiro goza do Mundial e da sua seleção canaria também, e, por suposto, nós, como espectadores internacionais, disfrutamos disso, porque nos lena de alegria saber que estamos em um mundo que o que faz é desfrutar do futebol.